Oi moços do interior, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá num lugar super diferente, a gente tá aqui num riozinho, né amor? Num lago aqui, num rio. E eu vou aproveitar pra estar gravando pra vocês um vídeo que eu tenho pensado há muito tempo e que é muito importante pra toda mulher, que é sobre como fazer uma hidratação bem boa mesmo no cabelo, e rápida, e bem rápido também, porque hoje a gente não tem muito aquele tempo de ir fazer uma hidratação no cabelo, ficar uma hora com o cabelo lá de morro e tal, então é uma hidratação bem rápida, é um custo bem barato também, todos os produtos que eu vou usar, é produtos fáceis que você acha na sua cidade aí, em qualquer mercado que você for, são marcas super em conta também, bem popular mesmo, então fica bem mais fácil pra você achar os produtos, tá? Eu já lavei meu cabelo com esse shampoo aqui da Eusebio, da L'Oreal, que são pra cabelos quimicamente tratados, né? No caso eu pinto sempre meu cabelo, então ele é um cabelo mais ressecado, por causa da tinta, então eu gosto muito dele, tá focando nele, amor? Eu gosto muito dele porque ele não deixa o cabelo tão seco e limpa o cabelo, não fica aquela raiz oleosa. Lembrando que eu lavo três vezes o meu cabelo com ele, porque é pro cabelo ficar mais limpo e já ficar cheiroso também. Pode pausar, amor, se eu estiver cansado. Onde que pausa? Porque toda hidratação que você faz em casa, é muito importante você lavar o seu cabelo antes bem lavado, igual eu falei. Com esse shampoo aqui, eu lavo meu cabelo três vezes pra gente tá passando o creme e seu cabelo já tá limpo e depois você só ir enxaguar o creme, tá? O creme que a gente vai usar na hidratação de hoje é esse aqui, é o Novex. Eu acredito que é uma marca... Aí. Eu acredito que é uma marca que tá em qualquer mercado, que qualquer pessoa consegue comprar, tanto em cidade grande como pessoas do interior, como a gente. Então é uma marca que tá bem acessível pra todo mundo. É um preço super em conta. Eu acho que esse... Um quilo aqui, eu acho que foi R$14,00. E eu gosto muito da ação dele no cabelo. Só que eu acrescento alguns produtinhos no creme pra sua hidratação ficar mais forte ainda. Eu... Toda hidratação que eu faço, eu coloco um pouquinho de Depantenol. Não sei se vocês conhecem. É um produto muito, muito bom pro cabelo. Então eu misturo. Eu não misturo no pote todo do creme. Eu misturo cada vez que eu vou passar no cabelo, eu misturo na mão mesmo e já passo no cabelo e deixo agir mais ou menos uns 10 minutos. E eu também misturo uma coisa que todo mundo deve conhecer, que é queratina, que é muito bom pro cabelo, pra unha. E que um cabelo forte precisa disso, né? De queratina, Depantenol, essas coisas. Tá? Então... Como eu falei pra vocês, meu cabelo já tá lavado e eu vou já passar o creme. Mexe por mexe. Lembrando, gente, que deixar mais ou menos uns... 1 centímetro, 2 centímetros, bem pouquinho da raiz mesmo. Porque senão você vai passar e quando a hidratação terminar o seu cabelo vai tá todo na sua mão, porque seu cabelo vai cair se for na raiz. Tá? Então vamos lá. Eu pego mais ou menos esse tanto pra cada mecha, venho e coloco os produtinhos que eu falei, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Isso aqui você encontra em qualquer perfumaria ou farmácia de manipulação, que é a queratina pura e também o Depantenol puro, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, coloco um pouquinho de cada... E vou passando mexe por mexe no cabelo. O cabelo é importante ele tá um pouco úmido, tá? Pro creme tá deslizando. E sempre... Nunca passar na raiz, gente, ó. Aqui, tá vendo? Tá mexe por mexe e nunca deixar aí na raiz, gente. Porque senão depois... Tipo assim, você vai... secar o seu cabelo. Você vai secar o seu cabelo. E aí a sua raiz vai tá oleosa, vai ficar aquela raiz preguenta também, porque creme, mesmo você enxagando, ele deixa o seu cabelo mais macio, mais oleoso. E aí vai ficar aquela coisa preguenta. Então evita disso, tá bom? Aí você vai ficar movimentando todo o seu cabelo, fazendo esse movimento aqui, que é pro creme fixar mesmo e hidratar. Essa parte aí que tá precisando ser hidratada. depois eu vou mostrar pra vocês a plateia que tá aqui me assistindo, tá? Porque elas merecem ser filmadas. Gente, não precisa ter dó não, tá? Pode pegar esse cabelo, pode fazer esse movimento, porque esse movimento é importante pra hidratação, tá? E aí 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 Pronto, amores, agora eu já terminei, já passei por todo o meu cabelo E E agora vocês podem ver, ó, que ele ficou bem melecadinho mesmo, tá vendo? Aí quando Chega nesse final Eu sempre coloco um pouquinho a mais nas pontas, que é onde costuma ressecar Mais, né? A parte do cabelo que mais resseca Então eu venho aqui na pontinha, pego um pouquinho de creme E enrolo bem aqui na pontinha, tá vendo? Depois de fazer toda aquela massagem Eu venho com mais um pouquinho de creme E lambuzo bem Essa parte aqui das pontas, que é onde eu quero que mais É... Cabelo Chupe, pode-se dizer, esse creme, entendeu? E aí depois eu vou amarrar meu cabelo Coloco uma sacolinha bem linda Tipo essa Bem discreta E... Coloco um cabelo Aqui, no modo de usar do Novex Fala pra você deixar no seu cabelo por 3 minutos Eu não deixo só 3, eu deixo pelo menos uns 10 Pra fazer o efeito que eu quero E também tá com aqueles outros componentes que eu falei pra vocês E olha o tanto que eu tô linda E é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado E agora só depois de 10 minutos você enxaga o cabelo É bem rápido mesmo, bem prático E eu peço pra vocês que se vocês tiverem gostado desse vídeo Clique em gostei nessa mãozinha aqui Curte a minha página no Facebook Moço do Interior Muito fácil, pesquisa o Moço do Interior É... A primeira opção É o nosso Facebook E... Comenta Vê se você gostou Faz em casa Me manda Pode mandar mensagem no Facebook Falando se deu certo Se gostou É... Qualquer dúvida Pode tá falando comigo Segue o nosso Instagram Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece o creme na cabeça Depois de 10 minutos cronometrado Você enxaga, viu? Bem enxaguado Não deixa creme no cabelo Que não é bom não, tá? Seu cabelo vai ficar bem... Bem ceboso E não é nada bom Tira todo o creme que o seu cabelo já vai tá bem da cara, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!